Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir como quem gosta de futebol, quase tudo pronto É hora do apito, é hora da bola rolar Bola em jogo, olha que boa a bola Tentou e o gol vai pintar Gol Gol do América Gol do América Na cara do goleiro Não desperdiça a oportunidade E abriu o placar no início do jogo É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos Começa num bom ritmo o jogo, Caio E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida Vamos ver como é que as duas equipes reagem Foi boa a bola, hein Bola esticada E acabou com a história do ataque Marcelo Toscano Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Isolou Bola lançada lá pro campo de ataque Puxou do intervalo, já tá em campo Agora, depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa 1 a 0 Tá em jogo Bola em jogo pra você ligado na Globo É um jogo Sempre Com um vitorioso Olha que boa Bola Gol 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 Do América Aí quando a bola cai na frente do gol Ele tem o dom de botar na rede Bota no fundo do gol E o grito Ei, juiz Pessoal gritava muito, ei, juiz, Salvião Sempre Um torcido ou sem torcida dá pra ouvir Isso faz parte Foi falta Chegou Atropelando Limpou Pode pintar Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Parte pro campo de ataque Parece que o juiz deu Posição de impedimento dele nessa bola aí O impedimento assim No milímetro Bruno Paraíba Termina agora Ele apita o fim do jogo Perdo меня Pela 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 Mare